Quer azeite de oliva? Preciso não. Tá tranquilo. Tinha azeite. Tá favorável. Tinha azeite. Só um azeitinho. Vai, tá faz azeite. Azeitinho é bom. Toma azeitinho. Vou colocar um pouquinho na sancionada. Tá só um pouquinho. Tá ótimo. Tá delícia. Não! Eu não gosto de azeite de oliva. Gostei. Tranquilo. O que você tá fazendo? Tô passando azeite na perna. Azeite ótimo pra pele, sabia? Aham. E o que você tá fazendo aqui? Não tem mais privacidade dessa casa? Tá entrando no banheiro? Desculpa, tá? Mas se você tivesse trancado a porta, eu não tinha entrado. Hum. Tá linda. E agora? O que você tá fazendo? Tô fazendo meditação no cabelo. Você nunca ouviu falar, não? Me deixa aqui passando azeite no cabelo. É bom, sabia? Chata. E agora? Qual que é a próxima loucura que você tá fazendo? Sabia que azeite é ótimo pra pele? Você sabia que azeite também faz bem pra saúde? Oi, cara de boi. E aí, gente? Tudo bom? Hoje eu tô com um vídeo diferente aqui no canal. Porque vocês sabem que eu sempre tô dando dicas, assim, de beleza. Dica pra pele, dica pro rosto, dica pras unhas. E a gente acaba usando um monte de ingredientes diferentes. Só que se você for ver, esses ingredientes se interligam. Sabe qual é? O mesmo ingrediente serve pro cabelo, pra unha, pro pé. E a ideia de hoje é essa. Focar nesses ingredientes. Porque com um ingrediente só, você consegue ficar mais bonita ainda. E ó, hoje eu tô trazendo dois ingredientes, que é azeite de oliva e a banana. Mas eu tenho um milhão de outros... Opa, tem um cabelo aqui, peraí. De outros ingredientes que também vão ajudar você a ficar mais bonita. Preciso saber se vocês gostam desse vídeo. Cliquem muito em gostei aqui embaixo. 100 mil curtidas. Eu sei que vocês podem. Vocês conseguem. Uh, we can't do it. E hoje eu faço um próximo vídeo desses aqui no canal. Se inscreve aqui se você acabou de chegar. Já se inscreveu? Me segue em todas as redes sociais também. Tem o Instagram, Twitter, Musical.ly, Facebook. E sempre eu tô respondendo comentários e conversando com vocês, interagindo. Sem falar que tem a caixinha da alegria dos vídeos ir recebidos. Inclusive a ganhadora já saiu lá no Twitter. E se você quer participar dos próximos sorteios, concursos e etc. Você tem que me seguir nas redes sociais. Vamos nessa. O primeiro item que eu vou falar aqui, como vocês já devem ter desconfiado, é o azeite de oliva. Todo mundo aqui, eu tenho quase certeza absoluta que já ouviu falar no azeite de oliva. Porque é uma coisa muito comum, que todo mundo tem em casa. E é muito fácil de achar, né? Inclusive, por curiosidade, ele é muito usado na indústria cosmética. Então eu não estou falando baboseira aqui pra vocês, não. O azeite é ótimo pra sua beleza. Quando você fala de unhas, o azeite de oliva é um produto muito hidratante, muito nutritivo. E também é fortalecedor. Então você já tem 3 em 1 aí pras suas unhas. E essa dica aqui é muito fácil. Você vai pirar o cabeção aí na hora que você ouvir, que é simplesmente você pegar um pouquinho de azeite de oliva. Não pega muito não pra não desperdiçar. E coloca um pouquinho no micro-ondas, ó. Pra essa quantidade que eu estou usando aí, eu coloquei 10 segundinhos. Ele vai ficar um morninho. Não um morninho assim quente, que vai tostar a sua mão. Aí você vai pegar com uma escovinha de dente velha que você tem em casa, ou qualquer outro tipo de escovinha. E vai esfregar a sua unha, tanto na parte de cima, na parte das cutículas, quanto na parte de baixo lá, que fica aquelas sujeirinhas. Você vai dar um banho de azeite de oliva nas suas unhas. Aquele restinho de azeite de oliva que ficar, você pode passar nas suas mãos também, porque vai ser um ótimo hidratante pras mãos. E pra tirar aqueles calinhos que ficam ali quando a gente faz exercício e limpa a casa, né? Sabe qual é? E na hora que você terminar, você não tem que enxaguar, não tem que lavar com sabão. Você simplesmente vai pegar um papel toalha, vai secar bem as mãos com esse papel toalha. E vai deixar a pele absorver o resto de azeite que ficou lá. Isso vai fazer com que a unha fique muito mais forte e cresça mais rápido. Mas aí outros cuidados você tem que tomar também. Um deles é você lixar sempre as suas unhas, nunca deixá-las com aquelas pontinhas ou nunca roer as unhas, porque isso faz com que a unha quebre muito rápido. Combinado? Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, você pode fazer todos os dias ou você pode fazer três vezes por semana. O importante é você fazer sem esmalte. Agora eu vou mostrar pra vocês uma máscara Bauer pro rosto de vocês. Primeiro você vai colocar uma gema de ovo, uma colher de sopa de azeite de oliva e uma colherzinha de chá de suco de limão. Lembrando que a partir do momento que você coloca suco de limão na sua máscara, você só pode usar ela durante a noite. Nunca se exponha ao sol com o limão no rosto, porque ele pode causar muitas manchas, tá? E lembre-se depois de passar o protetor solar. Misture todos os ingredientes até ele formar essa pasta, esse líquido cremoso, maravilhoso. Não fica nojento, gente. Não tenha nojinho só porque é ovo, porque é ovo maravilhoso. E vai ficar muito fácil de aplicar. Aí é só você passar essa máscara no seu rosto bem limpo. O ovo, como eu disse, é maravilhoso. Ele tem muitos nutrientes, ele melhora a renovação e a elasticidade e mantém a pele hidratada por muito mais tempo. O azeite de oliva, quando se fala de pele, é incrível. Ele é rico em antioxidantes que previnem o envelhecimento da pele. A aparência de rugas, de linhas de expressão. Ele rejuvenesce a pele, deixa ela bem nutrida. É rico em vitamina E, vitamina A. E o limão vai agir tirando aquelas manchinhas que você tem na sua pele e também contra espinhas. Deixa a máscara no rosto até ela secar completamente por mais ou menos uns 20 minutos ou meia hora. Aí é só você enxaguar com bastante água pra tirar todo o excesso. E por conta do azeite, você vai ter que sim dar uma lavadinha com sabonete, caso a sua pele seja muito oleosa, pra ela não ficar mais oleosa ainda. Depois disso é só você enxaguar e curtir a sua pele maravilhosa e super hidratada. Outra dica com azeite aquecido é para os cabelos. Você vai deixar um pouco de azeite, mais ou menos meia caneca. Foi o que eu usei, ou um pouco menos que isso, depende do tamanho do seu cabelo. No microondas até ele ficar morninho. Depois disso, você vai com o seu cabelo seco. É sujo, não precisa lavar ele antes. Vai despejar todo esse azeite morno. Morno, gente, não é pra queimar a cabeça de ninguém, tá? E todo o cabelo, desse jeito que eu tô fazendo aí. Não deixa encostar muito na raiz não, pra ela não ficar oleosa. Mas caprite nas pontas. Você vai lá enluvando, até você saber que todo o seu cabelo está com azeite de oliva. Eu dei uma enroladinha, prendi o meu cabelo. E deixei agindo por mais ou menos uma hora. Sim, tem que deixar bastante tempo. E depois que eu terminei, eu simplesmente lavei o meu cabelo com shampoo. Duas vezes, pra tirar toda a oleosidade. Passei meu condicionador normal. Meu cabelo ficou muito nutrido, gente. Vocês não tem noção. Vocês podem usar isso também nos dias de cronograma capilar. Pra quem não sabe o que é cronograma capilar, eu fiz um vídeo explicando faz um tempo já. Mas ainda tem muita informação e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O próximo item que eu vou mostrar pra vocês, que é barato e todo mundo tem em casa, quase sempre, é a banana. E a primeira receitinha vai ser pra cuidar daquela área que a gente nunca cuida, que são os nossos pés, nossos calcanhares. E pra isso, você simplesmente vai ter que colocar uma bananinha ali num protinho. Amassar muito bem. Amassa, amassa, amassa aqui. Amassa, amassa, amassa lá. A banana, além de ser uma fruta maravilhosa, gostosa, delícia, ela tem muita vitamina A, vitamina B, vitamina E, minerais, potássio, zinco, ferro, manganês, fibras, antioxidantes. E é claro que ela é extremamente hidratante. Por isso, você vai pegar essa banana amassadinha, vai dividir em duas partes e vai colocar cada parte em saquinhos diferentes que caibam no seu pé. Você vai colocar no seu pé e vai deixar por mais ou menos uma meia hora, quarenta minutos. É só você colocar no pé e sair andando e fazendo as suas coisas de verdade. Eu deixei por dez minutinhos porque eu tinha que sair e fazer outras coisas. Mas olha só, gente, você já consegue ver que ele já estava começando a fazer o trabalho, já estava separando a minha pele morta da minha pele viva do calcanhar. Então, ele ficou muito potente, melhor do que muita máscara pra pé que eu já usei na minha vida. Então, deixem os quarenta minutinhos e vocês vão ver o milagre acontecendo. A próxima dica é um esfoliante com banana, então é lógico que vocês vão colocar uma banana dentro do pratinho. Lembrando que pode ser qualquer banana, tá? Que você tiver na sua casa. Vai colocar também uma colher de sopa de açúcar e vai macetar tudo. Se você quiser um esfoliante um pouco mais power, você primeiro maceta a banana e depois coloca o açúcar. Eu queria algo mais suave, por isso eu misturei os dois juntos. E vai virar essa papinha aí e você vai pegar com a mão e vai esfoliar toda a sua pele. O açúcar vai agir tirando as peles mortas e a banana, como eu disse, é cheia de vitamina C, vitamina B6 e um monte de outras vitaminas que tem um papel muito importante pra integridade e vitalidade da pele. E também ela tem uma grande quantidade de manganês, antioxidantes, que protegem a pele daqueles danos causados pelo ambiente, pela poluição, dos radicais livres. Então, depois que você esfoliar a sua pele, você vai sentir ela muito mais hidratada e com um aspecto muito mais jovem. Olha só que beleza. A próxima dica é bem prática, que é pra você secar as espinhas com a casca da banana. E pra isso, você vai pegar uma casca de banana, vai cortar um pedaço bem pequenininho e vai esfregar ela suavemente na sua espinha vermelha que você passou o Natal comendo chocolate e pipocou de espinha cara. Você vai ficar lá mexendo a banana na espinha, assim, por mais ou menos uns 5 minutos, até que o interior da casca fique bem marronzinho. Aí você vai ter que limpar as laterais com algodãozinho ou com um paninho pra não manchar e não ressecar essa área em volta, porque ela tem que agir só na sua espinha. Deixa a banana secar bem e aí você enxaba. Você pode fazer isso 3 vezes por dia e em uma semana as suas espinhas terão desaparecido. Amém? Amém. Um beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho